E hoje a gente vai fazer um ranking bem diferente do que vocês conhecem. Vão ser situações aleatórias e você vai me dizer que signo que cabe. Balada. Signo que se joga na balada. Ares. Pessoal que quer ir embora cedo da balada. Os virginianos. Pessoal inimigo do fim. Sagitarianos. Chama-o pra balada. O pessoal que dança bem na pista de dança. Câncerão, né? O pessoal que bebe todas. O famoso lambechão. Galera pisciana. E já o pessoal que ajuda quem lambe o chão. Canceriano. Chato, né? O pessoal que tem sempre aqueles melhores looks. Libra. Pessoal que só anda de bonde com mil amigos. Galera de aquário. Pessoal que pega geral. Galerinha de gêmeos, né? Aquele pessoal que você olha e fala, cara, que gato. Escorpião. Aquele pessoalzinho que te leva pra programa roubada. Capricórnio. Qual o signo que você olha e ele está dormindo no sofá? Touro, né?